Frio, meu manhã frio, sempre beijo, sempre beijo Se o mundo estáatkando, amando o tempo, amando o tempo Eu sempre levanto a mar, é um banho, sempre beijo Ase o meu amor, com o meu amor, me ensorri O meu amor, me ensorri En a todos o mesmo que amara, sempre beijo Amém. 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 Amém.